Olá, galerinha! Tudo bom? Turma, eu vou corrigir alguns exercícios aí das atividades que nós pedimos para resolver só para vocês terem um pouquinho mais de note na hora de trabalhar, tá? E aí eu deixo espaço para vocês terminarem de fazer as outras correções, caso alguém ainda tenha mais um pouquinho de dor, tá? Então, coisas que eu consigo mexer, coisas que eu consigo trabalhar, tá? Por exemplo, exercício 6 é um exercício interessante de você pensar porque ele te traz um monte de informação aqui e dá a impressão que esse exercício é extremamente difícil, né? Porém, ele fala, calcule o logaritmo de, então ele quer o log, log de quanto? 1,5 elevado a menos 2 mais 1,5 elevado a menos 5 e isso tudo na base 6. Deixa eu até escrever de outra cor aqui para não atrapalhar. Isso tudo na base 6. Tem gente que bate o olho e fala, ih, tem fração, ih, tem MMC e ainda tem uma potência negativa para trabalhar. Calma, porque aqui está fácil, vai ficar log, 1,5 elevado a menos 2, esse menos vai inverter, esse 2 vai subir e 2 ao quadrado vai dar 4. Mais, só isso só, 1,5 elevado a menos 5, esse menos vai fazer esse 2 subir e 2 elevado a 5 vai dar 32. Tudo isso continua na base 6. E aí vai ficar log 4 mais 32, vai dar 36. Na base 6, vamos chamar tudo isso de, não sei, vamos chamar de x. Transformando isso para um exponencial, vai ficar assim, ó. Quem está embaixo, x na base, elevado a quem está na frente, então quem está embaixo é o 6, que é a base, elevado a quem está na frente, que é o x, vai ser do valor do logaritmando que está em cima. Então é a mesma coisa que 6 elevado a x igual a 36, que valor que eu coloco no expoente, x igual a 2, direto. E esse daqui também é extremamente interessante, porque ele dá algumas informações, ó. Log de 2, ele dá o log de 3, deixa eu apagar aqui, deixa só o log de 2, marca. O valor do log de 2 não interessa. Log de 2, log de 3, log de 5 e dá o log de 7. Percebe que nenhum deles tem base, pelo menos não tem base escrita, então todos são base 10. Vou resolver esses dois primeiros aqui. Log de 15, eu não tenho 15 ali em cima, mas eu posso mexer nesse 15. Onde ficaria? Log de, fatorando, 3 vezes 5, será que ajuda? Ajuda, porque eu tenho 3 e eu tenho 5. Log de 3 vezes 5, que é a mesma coisa que o log de 15, é a mesma coisa que o log de 3 mais o log de 5. Desmembrei na propriedade da soma, tá? Log de 3, eu tenho 0,48 mais log de 5, eu tenho que é 0,7. Então, o log de 15 é igual 0, 0 nada, 8. 8 mais 0, 0, 7 mais 4 vai dar 11, vai 1, 1,18. Só lembrando, esses valores estão aproximados, tá? Tem muito mais casos após a vírgula. Aí você fala assim, poxa, mas e esse 1,4 aqui? Como é que eu faço para transformar? Começa transformando devagar. Log de 14 dividido por 10. É uma ideia. Log de 10 na base 10, eu tenho. Tenho? Tenho, por propriedade. E 14 é a mesma coisa que log, 14 é a mesma coisa que 2 vezes 7 dividido por 10. Na multiplicação, eu somo, na divisão, eu subtraio. Então, isso aqui vai dar log de 2 mais log de 7, tá? Multiplicando soma e dividido por, o resultado todo dividido pelo log, que vai ficar menos log de 10 na base 10. Bom, log de 2, opa, só subir lá em 0,3 ou 0,30. Mais log de 7, log de 7, ele está dando 0,87, menos log de 10 na base 10. Pensa que número que eu elevo 10, que dá 10. 10 elevado a quanto dá 10? 10 elevado a 1. Todo log, onde o logaritmano e a base é igual, o resultado é sempre 1, tá? Então, nós temos 0,30 mais 0,87 menos 1, que vai dar 0,17. Ok, gente, dá uma conferida nos outros exercícios, que aí nós terminamos de conferir tudo isso em live. Um abraço, dá uma moralzinha no vídeo e eu fiquei. Fui.